E de olho na preservação dos empregos no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que criou o programa de manutenção de postos de trabalho. Até agora, mais de 12 milhões de acordos entre patrões e empregados já foram feitos, evitando milhares de demissões. Aos poucos, a volta à rotina, mas com todos os cuidados. Em muitos estados, vários setores da economia já foram autorizados a funcionar. A gente está em todos os protocolos, estamos mostrando os protocolos, deixando claros os protocolos justamente para a pessoa se sentir segura e enfrentar o barco. E para ajudar o setor produtivo a garantir o retorno com empregos preservados, foi criado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa garante o pagamento pelo governo federal de uma parte do salário do trabalhador com contrato suspenso por até 60 dias ou por até 90 se a remuneração e a jornada forem reduzidas. Prazos que podem ser prorrogados enquanto durar o estado de calamidade pública. Até agora o governo promoveu com a iniciativa mais de 12 milhões de acordos. Daniel faz parte do grupo que conseguiu se manter no emprego e comemora. Eu acredito que foi uma medida temporária, mas importante para a manutenção não só do meu emprego, mas também como a saúde financeira da empresa. No cartório onde Valdo é tabelião, 44 empregados tiveram o contrato suspenso, mas preservaram os empregos. O resultado final foi bom para o empregado que precisa sustentar a sua família e manteve o seu emprego. E bom para o empregador, pois juntos sairemos mais forte dessa terrível crise.